Alô, todo estado maravilhoso de Ronaima, alô meu amigo Alfredo Produções, da TV Alô, tamo junto aqui, Carlão Costa e Henrique Braga Beleza pessoal, Celesta Brega de Luxo, é o CD viu Tamo saindo aqui do hotel aqui em Macapá, beleza, vamos lá pra Belém pessoal Beleza, tamo saindo aí, a gente pediu pra ir pra Maranhão, primeiro falou pra Belém Depois o Henrique falou Maranhão, depois falou Belém, só que Maranhão não tem, só tem Belém Então Belém, nós vamos pra Belém, Maranhão, tá construindo Maranhão ainda Tamo aqui no hotel, o Guzão ficou bacana aí, o Henrique Braga Isso aí, tamo junto aí, já fiz o ônibus desse lado aqui da Mara também Mara, isso aí Bacana no hotel aqui, deixa eu ver pra onde eu vou aqui Deixa eu ver pra onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou Foto, essas fotos vocês vão ver todas no resumão pessoal Resumão que é um show de slides, tá, tava fazendo carreta mas parei de fazer Problema de visualizações aí, tem muito cara fazendo ônibus aí Então aí atrapalhou um pouco aqui nosso canal Nosso canal não morrer, nós temos que se inscrever no canal E continuar dando apoio pro canal Que o canal aqui é o único canal que ele atende o público, né Comenta, né Tal Divulga o cantor, né Só põe a música lá e Isso aí é fácil, põe o CD, né Põe ali Não, divulgamos o cantor, falamos onde estamos Da onde vamos, pra onde vai Começamos de outros cantores, que nem Virgínia Lully Vou deixar o link do CD dela aí Do CD e também do canal dela, viu Canal dela aí, bacana Ela tá com a Rádio Elite, Virgínia Lully Tá lá na Rádio Elite, Sertanejo Elite A foto aqui, a foto, que essas fotos vão ver O resumão continua Bem-vindo a Macapá, capital de uma rapaz Nós estamos saindo direto pra Belém Mais uma foto aqui, pra ficar legal Do Rick Braga Dá uma agarradinha, porque ele tá computando a foto Então é isso aí, pessoal O próprio O próprio Rick Braga pediu, né Isso aí, vambora Olha a máquina aí, lá pra cidade de Belém Do Pará Isso aí, pessoal Então, eu quero agradecer a todos os inscritos aí também Agradecer a turma aí, que sempre comenta aí Todos vocês aí, viu É um salve pra todos aí Tá sempre comentando Falando bem do canal 99% 99% 99% É todo mundo falando bem do canal Só tá sabendo que aqui é um canal interativo, né Um canal que Que divulga os cantores, não cobra nada Você pede, manda o link Você mandando os links certinho Que é o link É o interesse onde tá o CD do cantor Se o cantor tem foto, você manda pra mim também Moto arte Tipo capa de CD, pessoal Deixa eu mandar a foto do cara em cima do cavalo Apeita o espelho Que não vai adiantar Não vai rolar Foto pra fazer bus Dique sobre o rio Amazonas Isso aí Aqui, ó Mar de água doce Bora Show de bola, hein Busão 8x2 da chicânia 240 cavalos Vamos meter o pé aqui Estamos atrasados, hein Temos que rodar bastante Passando aqui sobre o rio Amazonas Belém Lembrando que nós estamos simulando Não é o mapa do Google, viu, pessoal Nós pegamos os gringos aí Nós pegamos o mapa dos gringos e transforma em Brasil, né Que não tem pra vender ainda Se tivesse, eu tinha comprado O mapa brasileiro, assim que Só tem um dos amigos aí Que estão fazendo Mas demora muito Faz seis anos Não vem pra Não tá precisado Já tá lá pro lado de São Paulo Sul e Sudeste Tem que pegar o mapa dos gringos Tem que pegar o mapa dos gringos Pra fazer, né Bora Olha a máquina pra vender Segura aí, tio Segura aí Segura aí O terceiro turno encostado ali Nossa turma do grupo Terceiro turno Tá voltando com tudo, hein Empresa virtual Terceiro turno Os amigos aí Vou voltar a fazer os comboios direto aí Em breve Opa, tá apertado aqui, hein Bora, hein Olha que água Já andamos pra caramba Estamos em cima de água Esse é Belém Amazônia Vai pra lá A betoneira Vai pra lá Que legal, hein Que show, hein As eólicas aí Então é isso aí, pessoal Você se inscreve Ativa o sininho aí Tem um sininho aí Do lado de inscrever-se Vamos, bota Vamos Do lado de inscrever-se aí Tem um sininho Você ativa ele, viu Vamos, tio Não, você não empurra, hein Empurra Então é Se ativa ele Pra receber os vídeos Não você come bola Do seu vídeo Que você pediu E você vê Se ativando Você vê tudo, né O que você gostar Você vê O que você não gostar Você não vê Beleza Que braga Seresta Rega É isso aí Rega chique Chique brega Bora Descendo aqui Buraco do Ademar Aqui em São Paulo Tem um lugar Que chama Buraco do Ademar Passava por baixo Eu não sei se ainda tem Viu Faz tempo Que eu não vou Com o relato Moro em Guarulhos Quando eu trabalhava Pra aquilo lá Tá computando Duas fotos Daí, pessoal A gente chamava Buraco do Ademar Que passava por ali Por baixo Geralmente Quando você ia Para o aeroporto E companhia É igual isso aí Buraco do Ademar Passava ali E o Gabão Passava por cima Opa Que lugar bonito Olha o botoqueiro Passando Vai embora Isso aí Show de bola Estamos chegando Falta quantos km Carlão 10 km 39 km Vambora Mete o pé Nossos vídeos São de 10 minutos Opa O palão Segura o palão O palão O palão na fita Vai pro encontro De carro Antigo O palão entrando ali Vou atrás do palão O palão na máquina Ritmo de seressa Que braga Tira foto Tira foto Aqui pessoal Tira foto Com essas Com essas coisas Bacana Legal Legal Usão Com as Fores Giraçóis Que essa foto Vai ter Tá tudo Lá No resumão Não tem carreta Mais Por enquanto Não Deixa melhorar Mas tem Resumão É isso aí Vou mostrar O som Do amigo Aqui Aqui é assim É CD direto O cantor Já vamos A mais alta Que a outra E provar Pra você Meu amor Seu queira Com você Um instante Também Bora Eu vou Seu amor Tá embaçado É praga Do cara Que mandou Mandou Um recado Lá pra mim Falou que Pra mim Parar de falar No vídeo Então não é Meu vídeo Você melhor Se mudar Não dá De casa De canal Viu Meu vídeo Eu tenho que falar Então ele roubou Praga Pra mim Pegar uma Toma Sei que eu não consigo Falar nada Opa O Subaru Tá aí Com o DAF Vamo entrando Aqui Vamo entrando Um abraço Todo especial Do Lindo Braga Oi Lindo Braga Tá na fita Tá na máquina Vamos lá Estamos chegando Em Belém Do Pará Canal Nesta noite Eu sonhei Com você Eu só fico querendo mandar as coisas pelo Whatsapp Pra mim Não dá Mas meu Whatsapp é particular E não adianta nada Você mandar no Whatsapp Porque tudo no serviço Que eu tenho que fazer O blusão A foto tem que ser Foto pra fazer O Photoshop Tem que ser foto Foto que Diferente Opa A churrada Tá brigando Lá fora Estamos chegando No hotel Aí pessoal Aí ó Então Whatsapp Não adianta O negócio aqui É tudo no computador Não é nada de celular Não tá Todos os programas São no computador Aqui Pra fazer o bus Tudo Aí se eu mandar Lá no celular Eu vou Fazer o que Tem que mandar tudo Pra cá Aí Aqui não é um vídeo Só não São milhares De vídeo Aí Milhares Que já tá chegando A cinco mil vídeos Aí Não posso ficar Mandando celular Pra me transferir Pra cá Não Manda aqui Que já Os programas Tá tudo aqui Isso aí pessoal Chegamos Aqui no nosso Hotel E vamos terminando Por aqui O vídeo já Ficou muito comprido Fique pra ali Então nada de zap Pessoal Quer mandar Manda no meu Facebook No Facebook Eu sei que as fotos Tem que você mandar lá E o link Vai ser muito mais fácil Pra gente Me achar Você Nas redes sociais Aí A gente achava Você Em qualquer lugar Pra mim Fazer o seu vídeo Valeu Fui Vem Entra Entra Entra